Você ama livros e já até sonhou em viver em uma biblioteca e uma livraria? Então, com certeza, esse livro, Um Caminho para a Liberdade, da Jojo Moyes, é super indicado para você. E é sobre ele que vamos falar na dica de hoje, então, chega mais! No livro, Um Caminho para a Liberdade, nós acompanhamos ali um grupo de mulheres, lá no final da década de 30, em uma cidade no interior dos Estados Unidos, onde elas realmente lutam para montar uma biblioteca que levar livros, revistas, jornaizinhos, histórias em quadrinhos para famílias que moram distante da cidade, que realmente têm difícil acesso à educação, à comunicação, aquelas famílias que apenas, às vezes, só um filho sabe ler e ler para toda a família, então elas lutam por isso, batalham por isso, enfrentam grupo na cidade, correm atrás, porque realmente elas acreditam que o que realmente é verdade, né? A educação, ela pode transformar a vida das pessoas, a leitura pode transformar a vida das pessoas, então é basicamente sobre isso que conta o livro de Um Caminho para a Liberdade da Jorja Moyes. O melhor jeito de viver era não torturar pensando nas coisas, então ela guardou aqueles acontecimentos em uma mala, enfiou em um armário mental, como já fizeram com inúmeras malas antes. Eu já falei, assim, que eu gosto muito da Jorja Moyes, já fiz aqui um vídeo, que eu vou deixar aqui no cantinho pra vocês, falando sobre o quanto eu gosto da Jorja Moyes, eu tenho toda uma coleção aqui da Jorja Moyes, sabe? Realmente todos os livros dela, eu faço questão de ter livros físicos, porque eu sou super fã da Jorja Moyes, é uma das escritoras que eu mais me inspiro, é realmente a Jorja Moyes. E fazia muito tempo que eu não lia, assim, um livro da Jorja Moyes, nem um livro que me prendia tanto, porque esse livro, ele é muito grande, né? Tipo assim, você vê que a espessura dele é muito grande, ele tem quase 360 páginas, então é um livro até considerado grande, e eu li, assim, em uma semana, sabe? Isso porque eu trabalho, eu estudo, eu faço meus corres, porque senão eu escolheria em um ou dois dias no máximo, mas é um livro que realmente me prendeu tanto, sabe? Me prendeu muito, de verdade. E eu acho que se você gosta de ler, gosta do estilo de Jorja Moyes e gostou, pelo menos de saber a sinopse, com certeza esse livro vai te prender. Alice ficou sentada, escutando os gritos e se perguntando como podia estar em uma casa cheia de gente e ao mesmo tempo no lugar mais solitário do mundo. E foi um livro que foi inspirado em uma história real. Então, assim, teve algumas modificações, obviamente, mas eu fiquei muito feliz em saber que realmente existiu esse grupo de mulheres, que elas batalharam pela educação, que o projeto delas realmente deu certo, velho, aqui um pequeno spoiler, mas assim, elas batalharam muito pra que esse projeto dê certo, e que bom que deu certo, né? E quando eu falo assim, que bom que deu certo, é porque elas batalharam muito, porque as casas ficam distante umas das outras, então elas foram lá e elas se dividiam pra levar os livros a cavalo, elas passaram por muita dificuldade, não só a resistência da cidade, né, de um grupo lá da cidade, mas como as dificuldades com cavalos, o tempo, porque lá neva, a chuva, a larga tudo, então assim, elas enfrentaram muitas dificuldades, então é bom saber que esse projeto batalhou e deu certo, sabe? Em paralelo a isso, nós acompanhamos também a cada particularidade das cinco protagonistas, sendo um grupo de amigas que se formaram e foram atrás desse sonho, atrás de um projeto que começou com uma mulher e foi espalhando pra cidade toda, só que a gente acompanha mais a trama de Alice, que é até que começa ali a história, porque ela se desenvolve um pouquinho mais, porque ele é o gancho realmente pra contar essa história, não que ela não seja uma protagonista única, todas são protagonistas, então assim, só que a Alice a gente acompanha mais e até acaba se familiarizando em algumas partes com ela. E eu acho que a maior lição desse livro, né, O Caminho para a Liberdade, da Georgia Moise, é a gente batalhar pelos nossos sonhos, sabe? Vão ter dificuldades, vão ter pessoas contra, vão ter pessoas que vão estar fingindo, que estão lhe apoiando, mas no fundo tá desejando o seu mal, mas eu acho que o mais importante é a gente realmente, eu quero esse sonho, eu vou correr atrás, eu vou batalhar pra que dê certo, mesmo indo contra tudo e contra todos, sabe? Tendo poucos apoios, mas aqueles apoios de pessoas verdadeiras, eu acho que ficou essa lição, sabe? É muito importante. E às vezes, principalmente quando a gente tem um objetivo que não é só o nosso, não é um sonho que vai beneficiar somente a mim, mas outras pessoas ao meu redor. Então, se você gosta de uma boa história, né, tem romance, uma pitada de dificuldade, de drama, mulheres como protagonista, eu acho que com certeza você vai gostar desse livro, vale a pena a leitura, sim, acho que é um bom entretenimento, você vai se prender a esse livro, eu tenho certeza que vai ser uma leitura que você, poxa, por que eu não li antes, sabe? Com certeza. Se você já leu, se você gostou, deixa um comentário aí, e se você ficou com vontade de ler, depois volta e me conta o que é que você achou do livro, certo? Não há nada mais perigoso do que uma mulher armada de conhecimento, mesmo que ela tenha apenas 12 anos. Ainda havia beleza no mundo, mesmo que em certos dias fosse necessária toda a força e persistência para encontrá-la. E eu espero que você tenha gostado dessa dica aí, até a próxima!